Seu filho não precisa ler grandes intelectuais para se perder. Qualquer cantor bonitinho com dois neurônios tem uma capacidade imensa para seduzir e desencaminhar muitas crianças. Meu vídeo de hoje é sobre a Anitta, que tem sido uma das grandes ministras de Satanás para ajudar a despertar paixões que já existem nos homens. Sim, no final, os homens são responsáveis por seus próprios pecados. Eles pecam porque querem. Esses líderes e artistas tolos, eles apenas dão o último estímulo para pôr em erupção uma torrente de podridão que já existe no homem. Sim, esses artistas são de fato canalhas, mas o povo que os segue também. Não há vítimas nessa história. Não esquece do like, comente, se você gostar, se inscreva, bora pro vídeo. A Anitta, ela tá lançando aí, ela tá se lançando no mercado internacional e pra isso também lançou uma música em inglês. Boys Don't Cry. Boys, garotos não choram, meninos não choram. A música é feminismo em dó maior. Veja um trechinho da música que resume muito bem essa canção. Oh amor, amor, você está se fazendo de durão, mas vocês garotos não desistem. Quando as garotas não precisam do amor de vocês, quem disse que meninos não choram? As garotas não precisam do amor de vocês, meninos. Ou seja, elas são autossuficientes. Depois, quem disse que meninos não choram? Na prática é o seguinte, os homens são fracos. Pare com essa ideia de que o homem tem que demonstrar força. E juntando as duas sentenças, a ideia que se passa é que o homem vai chorar ao descobrir que as mulheres não precisam deles. Mulheres são autossuficientes e homens são fracos. Feminismo puro. Essa é a mensagem da música. No fim, feminismo não é sobre luta pelo direito das mulheres. Só acredita nisso quem ainda acredita na grávida de Taubaté. Feminismo é uma agenda política de destruição do indivíduo. É o processo de retirar todas as bases que livram o homem de governos opressores. E, obviamente, feminismo é socialismo e socialismo tem tudo a ver com governos opressores. Quando você destrói a fé de uma pessoa e sua ligação com a sua família, resta apenas um jovem entregue às suas paixões, que jamais terá força moral para enfrentar algo maior do que ele. Um governo totalitário que tem tudo a ver com socialismo, com feminismo. Pessoal, quando eu era garoto, eu fui num show de uma banda totalmente sensual. E, para isso, eu precisava me rebelar contra os meus pais e contra a fé cristã. Eu não vou falar aqui qual é o nome da banda, porque dá tanta vergonha. Mas se arrisquem aqui, escrevam aqui no comentário. Qual banda o pastor Rodrigo foi assistir na adolescência, enquanto ele era maluco, antes de se converter? Dá o seu palpite aqui. Só posso dar dicas de que era uma banda horrível e com muitas mulheres sensuais. Numa entrevista para um grande talk show americano, de grande audiência, a Anitta disse que ela tem um homem em cada lugar. Um deles seria um atleta que iria vencer, pois ela garantiria que ele teria uma grande noite no dia anterior ao jogo. Esse é outro ingrediente fundamental no feminismo. Perversão sexual. Sim, mais do que um desejo de dar vazão a todas as suas paixões, Para as feministas, a destruição da moralidade sexual cristã é um passo fundamental para uma conquista política. Agora, você acha mesmo que a Anitta está pensando em tudo isso quando ela lança essas músicas e dá esse tipo de entrevista totalmente pervertida? É claro que não. Ela é o que nós chamamos de idiota útil. O idiota útil é aquele imbecil que repete como um papagaio ideologias que nem mesmo ele entende corretamente. Por exemplo, na entrevista, ela falou um monte de besteira. Nessa entrevista que ela deu para o talk show. E sabe o que é o mais interessante? Ora, depois ela veio comentando essa sua entrevista. E ela mesmo disse que eu falei um monte de besteira. E explicou que isso, falar um monte de besteira, dá engajamento. E faz com que ela receba novos convites para novas entrevistas. Isso aí resume muito bem boa parte dos artistas. São pessoas vazias, sem nenhum valor que realmente os inspire. Eles surfam na onda do momento e defendem com unhas e dentes o que os seus produtores dizem que o mercado está consumindo no momento. Eles podem, por exemplo, vender a no instante e no instante seguinte vender o seu oposto, defender o seu oposto, sem nenhuma crise de consciência. Afinal, a dele já morreu faz tempo. Ou seja, eles não estão nem aí para socialismo ou capitalismo. Eles só se preocupam com o próprio sucesso e venderão a alma para isso se preciso for. Agora, no meio de tudo isso, está o seu filho. Seus filhos, provavelmente, nunca vão ler Mary Oston Craft, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Karl Marx e por aí vai. Enfim, provavelmente seus filhos nunca vão ler esses grandes autores feministas, marxistas. Mas eles podem muito bem ouvir a Anitta. Eles podem muito bem fazer amizade com algum garotinho tolo lá no colégio que gosta de músicas idiotas, músicas feministas e promíscuas. E então, para ser aceito pelos coleguinhas, o seu filho acaba abraçando essa imoralidade toda simplesmente porque ele não quer ficar de fora do grupinho. Sim, muito mais importante do que proteger o seu filho de professores esquerdistas, claro, isso é muito importante, mas mais ainda é proteger os seus filhos de companhias podres, de cantores depravados, de seriados que não prestam. Sabe por quê? Porque as pessoas tendem a fazer qualquer coisa para se adequar a um grupo. E, geralmente, algumas coisas que definem um grupo. Estilo de roupa, de música, um gosto específico por determinados tipos de filmes, séries. Então, por exemplo, na rodinha dos amigos, está todo mundo ali falando sobre um seriado em específico. Se o menino quiser fazer parte da conversa, ele vai ter que assistir ao seriado. É uma necessidade, mas não uma necessidade de entretenimento, e sim por pertencimento. E aí ele vai começar a assistir a este filme, esta série, e passará até a gostar do filme ou da série. Afinal, se ele não gostar do filme, seus amigos não vão gostar dele. Na realidade, este foi um dos grandes motivos que me levaram a praticar o homeschooling, a educação domiciliar com os meus filhos. Eu sabia que crianças não têm força moral o bastante para resistir a essa avalanche de influências e aprenderem a serem únicas, para não seguir a boiada. Na realidade, a maioria dos adultos também não possui essa força. Agora, imagine um menino de oito anos que, por ser diferente, pode até apanhar na escola. Então, para você que deseja conhecer mais sobre homeschooling, você tem aqui no meu canal vários vídeos falando sobre isso. E também tem aqui, eu vou deixar para você o link na descrição, sobre o meu curso de homeschooling. De qualquer forma, faça tudo o que estiver ao seu alcance, pai, para proteger o seu filho dos intelectuais de esquerda, mas também dos idiotas úteis. Sabe por quê? Um artista burro é mais perigoso do que um professor esperto.